Música Inverteram-se os papéis e no Dia Mundial da Televisão, a equipa do Visional recebeu nas suas instalações em Mangualde um grupo especial vindo da Santa Casa da Misericórdia de Santo António de São Pedro do Sul. Cerca de 20 idosos conheceram de perto o funcionamento da televisão de Viseu e durante uma tarde foram os protagonistas por detrás das câmaras. O meu nome é Esther. Não, basta eu. É Esther. Trabalhei na EDP um pouco por todo o país. E trabalhei também na fábrica de madeiras em Paradela de Boa. Tenho três filhos, rapazes que se chamam Alberto António e Eduardo Jorge. Sou um homem feliz. Agora tenho muitos amigos. Então estava desanimada de estar sozinha, apesar de ter uma empregada. Mas não era aquilo que eu queria, uma família. E então vi para o Centro de Dia. Estou muito contente. Havia de ter feito há mais tempo. A profissão que tive, é profissão? Sim, profissão. Foi a primeira ajudante da Conservatória do Registro Civil e Predial e Comercial de São Pedro do Sul. E... Tem filhos? Tem filhos? Não, sou solteira. José, este foi um dia diferente para a equipa do Visional. Sim, é verdade. Nós já previamente tínhamos pensado em, como é óbvio, comemorar este Dia Mundial da Televisão, tendo em conta que somos uma televisão online. Até ao momento em que apareceu então este interesse por parte da Santa Casa da Misericórdia de Santo António de São Pedro do Sul, em conhecer um pouco do trabalho que nós desenvolvíamos, as nossas instalações. E a partir daí tudo se desenrolou para que neste dia então do Dia Mundial da Televisão os pudéssemos receber aqui nas nossas instalações. fizemos uma apresentação do trabalho que fazemos, que temos vindo a fazer ao longo destes quase cinco anos e eles próprios tiveram a oportunidade também de experimentar um pouco do nosso dia-a-dia, de estar também eles próprios a fazer televisão. Duartina do Céu. Do Céu? Do Céu. Olha, nunca ouvi nenhum nome desses, mas é bonito, é bonito. Pois, eu também não conheço mais nenhum. Olha, então e a senhora está em São Pedro do Sul porquê? Tenho cá a minha filha. Pois. Eu tenho uma filha e um filho. O marido reformei-o. O que é que já viu nesta visita? Olha, vi muitas coisas bonitas e que gostei muito, entre elas a senhora, aquele senhor e todos nós, gostei muito de ver coisas que eu ainda nunca tinha visto. Nunca tinha visto? Não. É de onde? É de São Pedro mesmo? Não. Eu nasci em Cana de Santa Maria, mas de pequeninos fomos para Coimbra. Por isso eu sou de Coimbra sempre, até agora. Até agora, que é a idade que aduí-se, que o meu filho me trouxe para cá. Me trouxe para cá. E eu sou de Espírito Santo Mértola. Agora vamos fazer ao contrário, para não ser ela. Pronto, pronto. Pá, diga, onde é que a senhora é? Sou de Mértola. Como é? Espírito Santo, é a minha aldeia. Pois, mas eu nem sei aonde. Espírito Santo. Ana Bela, o que é que este grupo pôde aprender hoje? Bem, basicamente hoje estivemos um bocadinho a explicar aos estes idosos que nos visitaram, um bocadinho o que é que o nosso canal faz no seu dia-a-dia, durante o fim de semana, nas suas reportagens e, como é óbvio, também tiveram a oportunidade de trabalhar um bocadinho, de fazer muitas vezes aquilo que nós fazemos. Dividimos o grupo em três grupos, digamos assim. Dois estiveram a fazer uma espécie de uma conferência de imprensa. Uma, a entrevistar um dos jornalistas do Visional, perceber um bocadinho a profissão, digamos assim. O outro foi uma espécie de uma entrevista um ao outro, ali uma coisa um bocadinho mais dinâmica. E depois, no nosso próprio estúdio, tivemos aqui um momento em que cada um pôde explicar um bocadinho a sua biografia e um bocadinho a sua vida e partilhar também com os outros a sua história de vida, digamos assim. Cláudia, como é que surgiu esta ideia de nos vir visitar? Surgiu pelo vosso trabalho, pelo trabalho que vocês têm divulgado e, como era o dia da televisão, procurei uma atividade diferente para os nossos utentes participarem. E qual é o balanço que faz? Um balanço muito positivo. Eu acho que os utentes vão com uma perspectiva e uma ideia do que é realmente a televisão, do trabalho que vocês também desenvolvem. E acho que foi uma atividade muito gratificante para eles e acho que também para vocês. E já pensaram no caso de eles quererem agora criar também um canal e ter uma televisão na vossa misericórdia? Pode ser que seja possível, mas preferimos se calhar voltar aqui e interagir mais com vocês para eles terem também essa oportunidade de criarem também um canal televisivo com vocês. Sr. António, como é que correu a tarde? Muito bem, muito bem. Estou muito satisfeito. Gostou do que aprendeu hoje? Uma das melhores tardes para sair da vida. E quer dizer, será que agora não queres ser jornalista também? É muito tarde. Não chego nada nem de joelhos. Olha, e hoje? O que é que aprendeu? Aprendi. Vou-me recordar do que percebi aqui hoje, como fica gravado para o futuro. E aprendeu um bocadinho de câmaras, de televisão, não é? De entrevistas. Tinha visto isso, por lá, nunca me convidaram para isto. Tchau, muito obrigada! Esta reportagem contou com o apoio da Pastelaria Cinderela. Faça como os idosos da Misericórdia de Santo António de São Pedro do Sul e prova a deliciosa queijada de mirtilo. Esperamos por si nas nossas pastelarias em Mangualdo. Ajuda com o apoio da Misericórdia de Santo António de São Pedro do Sul. Ajuda com o apoio da Misericórdia de Santo António de São Pedro do Sul. Obrigado.